No geral foi um campeonato muito bom, estava indo muito bem no campeonato, mas coisas de corrida, batida, quebra, acabei indo um pouco mais para trás, mas terminei ali em sexto. Acho que está muito legal para uma categoria onde eu concorro com 27 homens experientes, então está ótimo. No automobilismo hoje a gente já está, vamos dizer que a gente está conseguindo conquistar os nossos lugares. A empresa que trabalha no ramo de pesados, caminhões e ônibus, que não estiver na Copa Truck, está perdendo um grande nicho de divulgação, de vendas. Agradecimento especial às empresas patrocinadoras do Projeto Balcão Automotivo em Alta Velocidade. Epicarbo, Cofap, Irma Sestari, Maxgear, Momag e ZF.